Olá pessoal, bom dia! Eu sou o Rodrigo de Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal A Hora da Escatologia. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre uma questão que tem me chamado muita atenção no que se refere ao estudo da escatologia. Como vocês bem sabem, o estudo da escatologia é o estudo das coisas que afetarão o indivíduo ao final da sua carreira, ao final da sua vida, ao final da sua vida terrestre. Diz o respeito ao estado intermediário dos mortos, ao julgamento individual e coletivo. Por fim, eu tenho me debruçado sobre esse tema há 15 anos ou 18 anos, algo desse tipo. E eu tenho me preocupado muito em trazer um ensino conciso e libertador. E eu tenho notado ao longo desses anos que algumas pessoas que são de linha pré-tribulacionista, ou seja, creem que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação, por vezes são interpelados por pessoas que creem noutras linhas de interpretação. O que não é errado crer numa ou noutra, pois, como disse Agostinho de Ipona, nas coisas essenciais nós devemos ter unidade, nas coisas duvidosas devemos ter liberdade, em todas, a caridade e o amor, não é? Então é muito importante chamar a atenção para uma questão que, às vezes, alguém que não é da linha pré-tribulacionista encontra alguém que é e logo quer desfazer a crença, a fé daquela pessoa no que se refere ao arrebatamento pré. Isso se dá pelo fato de que o arrebatamento pré é considerado por muitas pessoas como senso comum. A maioria das pessoas no Brasil, por exemplo, crê no pré-tribulacionismo das pessoas ditas evangélicas, principalmente no meio pentecostal. Então, algumas pessoas têm isso, de certa forma, como um preconceito, achando que se trata de senso comum, que não há ciência, que não há hermenêutica. Por isso, por ter que responder aí há cerca de quase 20 anos a respeito das mesmas perguntas, elas se tornam até previsíveis, eu acabei criando uns vídeos aqui no canal e uma playlist sobre o arrebatamento da igreja, onde eu tenho procurado responder às questões que surgem, críticas com relação ao ladrão na noite, com relação à 2ª Testamento de Ciências 2 e outras várias perguntas que chegam para mim, às vezes as pessoas me enviam vídeos de outras pessoas. Então, eu acabei elaborando essa série de vídeos sobre o arrebatamento da igreja. Então, eu gostaria de convidar você que tem vindo aqui no canal, que quer aprender mais sobre o arrebatamento da igreja, se ele é pré, se ele é meso ou se ele é pós e quais as bases para a sustentação do pré, eu te convido a assistir não só esse vídeo, mas como os outros que estão aqui na playlist. Este vídeo vai fazer parte da playlist. Então, se você começar a assistir ele, daqui a pouco vão aparecer os outros vídeos também. Então, antes de repente de ter esse argumento, assista os vídeos, veja os argumentos. Meus vídeos são feitos com exposições bíblicas. Espero estar ajudando a sua vida, fortalecendo a sua fé e o arrebatamento é antes da tribulação. Um forte abraço e até a próxima!